Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou falar aqui sobre as fibras. Ou fibras vetéticas, ou ainda fibras alimentares. Enfim, fibras. Se você se interessa nesse assunto, já peço para você deixar o seu like, maroto, o seu joinha. Aqui embaixo para mim no vídeo, isso é muito importante. E se você não me conhecia, faça a parte aqui do canal, basta você se inscrever. Aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se. Clica lá, se inscreve, depois ativa o sino para que você receba uma notificação, um aviso do YouTube, toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Bom, você já deve ter ouvido falar muito sobre as fibras. Também deve ter ouvido falar que as fibras são boas para a saúde. E está tudo certo. As fibras são boas para a saúde. Só que muita gente, às vezes, para por aqui. Sabe, já ouviu falar que é bom para a saúde. Mas, afinal, por quê? O que que tem de tão especial nas fibras? Fibras, por que te quero? Fibras, por que tenho tanto que te querer? Então, vamos falar um pouco sobre os benefícios das fibras hoje por aqui. Mas, como já adiantei, elas realmente são benéficas para a saúde. E, inclusive, eu digo o seguinte. Hoje em dia, é muito comum, né? Nas redes sociais, as pessoas distribuírem coraçõezinhos, né? Os famosos likes nas postagens e tudo mais. E eu digo a vocês, guardem no coraçãozinho de vocês aí essa informação, essas informações que eu vou estar compartilhando com vocês. Pensem que no dia a dia de vocês, ali, ó, diariamente, vocês devem dar importância especial para o consumo das fibras. Sabe, não é algo... Não é à toa que as pessoas falam tanto das fibras. Não é à toa. Tem que ter um motivo, né? Então, já deixando bem claro tudo isso, eu começo falando para vocês o seguinte. As fibras nada mais são do que carboidratos. Carboidratos. Opa, Henrique, como assim? Eu já ouvi falar tanto sobre os carboidratos que muitas vezes a gente tem que evitar, que muitas vezes eles podem ser prejudiciais para a saúde. E como é que você me disse que as fibras que são boas são carboidratos? Calma, calma. Recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre os macronutrientes. E lá eu falei sobre os carboidratos. Só que, Henrique, por que você, então, fez um vídeo separado das fibras, já que as fibras são carboidratos? Então, tem uma pequena, grande diferença aí. As fibras são carboidratos, como eu disse. Porém, são carboidratos não digeríveis. Percebam. Os carboidratos que eu trouxe lá naquele vídeo falando sobre os macronutrientes, se você não viu, é um vídeo que eu liberei há poucos dias atrás aqui no canal, são carboidratos que a gente digere e a gente absorve. As fibras são carboidratos diferentes. Elas não são digeridas. Então, por isso que eu fiz um vídeo aqui à parte. Porque as fibras são realmente um caso à parte. Elas são especiais. São carboidratos especiais, digamos assim. Então, por isso que tem um vídeo somente para falar sobre isso. Sobre as fibras. Então, na medida que você ingere um alimento que tenha fibras, por não haver alguma digestão, essa fibra não vai ser absorvida. E se ela não for absorvida, ela vai para algum lugar, né? Então, obviamente, ela vai passar pelo trato digestório, pelo intestino e vai ser eliminada por meio das fezes. Só que aí é que está a grande questão. Nesse processo todo, né, de passar pelo intestino, ela justamente vai estar favorecendo o quê? Os movimentos peristálticos, que nada mais é do que o seu intestino. Ele tem ali movimentos que fazem, né, digamos, propulsão, né? Ele vai fazendo com que aquilo que o seu corpo não aproveitou, não absorveu, seja acumulado. E aí, com os movimentos, você vai eliminar depois, eliminar por meio das fezes. E aí, as fibras, elas ajudam nessa movimentação toda. Elas ajudam a aumentar o peso desse conteúdo que vai ser eliminado. Então, de diversas formas, as fibras vão ajudar para que você coloque o seu intestino para funcionar, sabe? O intestino, ele é algo que é meio óbvio, né? Mas é importante trazer esse pensamento, que é o quê? Você está ali eliminando aquilo tudo, claro, existem vários motivos, mas você também tem que entender que aquilo que você está eliminando pode ser justamente aquilo que você, o seu corpo, entendeu como não proveitoso. Algumas coisas ali são substâncias tóxicas e que é importante você eliminar. Só que aí, quando a pessoa tem um intestino que é preguiçoso, né, então a pessoa, às vezes, demora três dias para poder ir no banheiro. O quê que acontece? Aquelas substâncias tóxicas que o organismo não aproveitou estão ali retidas no intestino da pessoa por três dias. Então, aquela substância tóxica está em contato com a mucosa, está em contato com o organismo da pessoa e vai estar tendo a possibilidade de gerar algum tipo de efeito nocivo. E quando você coloca o seu intestino para funcionar, o quê que acontece? Qual é a grande diferença? Aquela substância tóxica, uma vez existente, se ela está ali existente, mas o seu intestino está funcionando tão bem por conta da gestão de fibras adequada, por exemplo, aquela substância tóxica não vai ficar tanto tempo em contato com a mucosa intestinal, não vai ficar tanto tempo em contato com você. Então, vai ter menos chances daquela substância tóxica te gerar algum efeito nocivo. Vocês conseguem entender a grande diferença, a importância das fibras? Como eu disse, existem mecanismos diferentes, mas que tudo se resume ao quê? Colocar o seu intestino para funcionar. O ideal, tá gente? O ideal é que você vá ao banheiro pelo menos uma vez ao dia. Aquela coisa de você ir dia sim, dia não. Isso dia sim, dia não, eu estou falando aqui casos mais leves de intestino preguiçoso. Como eu disse, tem gente que fica três dias sem ir, tem gente que vai duas vezes na semana. Então, assim, tem casos e casos bem piores, inclusive. Mas, a nível aqui de dica, tem que observar isso. Como funciona o seu intestino, se as fezes estão ressecadas, se tem que haver muito esforço, tudo isso deve ser levado em consideração. Se houver sangramento, então, obviamente isso não é normal, tá gente? Então, esses sinais, essas coisas precisam ser observadas. E nada melhor do que muitas vezes você, para observar o seu corpo, como é que ele está funcionando. Então, a ingressão de fibras é super importante para o intestino funcionar. E não é só isso, né? Isso aqui é o básico, é o básico. Quando o intestino funciona bem, na verdade, você está contribuindo para tantas coisas. tantas coisas, só para vocês terem uma ideia, na verdade, o intestino, ele é o local onde muitas coisas estarão sendo ali, né, absorvidas. Se esse intestino não está saudável, haverá um comprometimento na absorção dos nutrientes. Logo, não adianta querer ficar consumindo suplementos ou outras coisas super caras, se você não está absorvendo aquilo que você está ingerindo. E para que você absorva bem, o seu intestino tem que estar bem de saúde. E as fibras são um dos ingredientes que vão fazer, que vão contribuir para que haja uma boa saúde intestinal. Vocês entendem que não é um simples comer fibra para colocar o intestino para funcionar. Não é só isso. Na verdade, isso não é só. Isso é muita coisa. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que existem outras funções. Aqui, claro, é um vídeo que não dá para ficar falando tantas coisas assim. Então, eu estou tentando resumir. Então, fibras são excelentes. Existem tipos de fibras, tá? Mas, vocês vão poder encontrar as fibras basicamente onde? Alimentos mais naturais, tá? Hoje em dia existem, claro, alimentos, né? Ou produtos industrializados que a própria indústria, né? Com esse apelo saudável, até mesmo adiciona fibras. Existe, existe. Cabe, né? Uma avaliação produto a produto. Mas, de um modo geral mesmo, aquilo que você pode ir sem medo são os produtos naturais. Então, frutas, as raízes também, as folhas, os folhosos, os vegetais. Mas, tudo isso tem fibras. Então, isso aí é algo que você deve apostar para trazer somente benefícios para a sua saúde. Bom, basicamente é isso que eu precisava falar, né? Sobre as fibras. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me deixem aqui embaixo nos comentários. Caso você queira comentar algo sobre o que a gente conversou aqui. Se você quiser trazer alguma informação adicional sobre as fibras que eu não citei, fique à vontade. Aproveite nos comentários e me diga se você gostou do vídeo, tá? Aliás, se você gostou, eu espero que você já tenha deixado o seu like lá no começo quando eu pedi. Se não, você deixa agora para você não esquecer. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que, de repente, vai se beneficiar com o que nós conversamos aqui hoje sobre as fibras. Aquela pessoa que, quem sabe aí, tem um intestino preguiçoso, né? Que foi um dos focos aqui que a gente acabou falando bastante quando o assunto envolve as fibras. Compartilhe esse vídeo. Aqui embaixo na descrição, eu vou deixar as minhas redes sociais para que você me acompanhe, tá? Principalmente no Instagram, que é o Henrique Underline Nutricionista. E aqui embaixo na descrição, eu vou deixar um dos vídeos recentes que aqui no canal eu já falei bastante sobre as fibras, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo o linkado, um dos vídeos recentes que eu falei sobre isso, tá? Então depois você vai aqui embaixo na descrição para conferir mais vídeos sobre as fibras, se isso for mais do seu interesse. Tá certo? Bom, se inscreva no canal se você não fez isso. Daqui a pouco, ao final da tela, vai aparecer uma foto minha aqui, ó. Você clica nessa foto para você se inscrever. É algo mais fácil para você se inscrever. E é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que me assistiu até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!